Música E hoje o Clique Noite aqui em Santo André A gente acompanha hoje a festa de aniversário da Júlio Vitor, um aninho E por que nós estamos no evento? Pela primeira vez em 18 anos de programa a gente mostra uma festa infantil Você vê que acompanha o programa sabe disso Porque o assunto principal, além do aniversário, claro Com o papai Edu, é porque as crianças foram geradas através do útero por substituição E a gente está aqui com o Lisiário e o Ricardo Que também tem uma linda criança, lindo neném o Lisiário Que também foi gerada através do útero por substituição Lisiário e Ricardo, boa noite, obrigado pelo carinho da entrevista Primeiro, vocês estão achando da festa, né? Falar um pouquinho dos aniversariantes Que é um dos dois assuntos hoje que a gente debate aqui na entrevista É muito legal a festa, né? E a gente participou toda dessa luta do Eduardo para conseguir, né? Ah, vocês acompanharam isso Acompanhamos, a gente começamos juntos, né? Na realidade A gente foi para o Nepal também Daí depois a gente conseguiu aqui, em São Paulo, né? A gente conseguiu primeiro, né? Mas a gente começamos juntos, né? Então é muito... é uma emoção a gente estar vivendo aqui junto, né? Que a gente sabe o tanto que a gente teve que lutar Para chegar nesse momento de glória, de gratidão A gente tem pela vida de ter os filhos, né? Sim, e realização de um grande sonho, né Ricardo? Boa noite Com certeza, boa noite Com certeza A gente luta bastante para chegar até aqui, né? Porque o nosso caminho não é fácil Mas, graças a Deus, a gente consegue, né? Conseguiu, né? Como é que foi primeiro essa tentativa de vocês no Nepal? Foi semelhante um pouco do que o Eduardo fez, é isso? Foi, a gente assistiu uma reportagem no Fantástico Que era do Jadson e o Pedro Que tinham conseguido E eles tinham feito na Índia E depois na Tailândia E daí foi essa reportagem lá E daí a gente viu essa reportagem Mas eles não falavam o nome da empresa A gente assistiu várias vezes a reportagem E até no elevador, onde que apertava o dedo Parecia o nome da empresa Mas daí a gente foi atrás Daí viu que ia ter um seminário Uma semana antes aqui em São Paulo Uma semana depois A gente veio para esse seminário E daí começou toda a nossa jornada, né? Que era para a gente ter Uma montanha russa de emoções, né? Que está lá em cima, lá embaixo Aí a gente foi para o Nepal Fizemos algumas tentativas Teve um terremoto A gente ficou desesperado Que a gente tinha feito nossos embriões Não sabia se não tinha acabado os embriões ou não Mas daí não tinha pegado os embriões Terminamos as tentativas Não deu certo Tivemos que fazer novos embriões E daí veio a decisão da Suprema Corte Proibindo lá E daí a gente teria que ir para o México Ou para os Estados Unidos Que era muito mais caro E daí a gente foi conversando Foi procurando E daí a gente foi Fomos se informando mais E viu que no Brasil Era possível fazer E aí a lei mudou, né? E aí começou a ter a normatização do CNM, né? E daí a gente... Porque assim, o grande lance É que não se fala muito É que assim Para fazer útero de substituição A gente só achava... Lucas, mostra Olha que neném mais lindo Olha isso Você é lindo, você é lindo Olha só que graça Vocês estão de parabéns Vocês estão de parabéns Perdoa de cortar Mas não dava para não mostrar Então, o grande lance É que tem uma informação Que não era falada, né? No Brasil Que tipo assim Ah, só pode ser Útero de substituição Se fosse parente É... De até quarto grau Isso E não é bem assim Pode ser feito, né? O útero de substituição no Brasil Mesmo que não seja parente Mas tem que pedir uma autorização Para o CRM E essa informação é pouco divulgada Então a partir do momento Que a gente ficou sabendo Dessa informação A gente teve Que tem até um... Foi até uma prima Mas ela não entra no parenteiro De quarto grau Que ela passa, né? E... E ela entrou como uma amiga Na realidade, né? E ela foi a nossa Útero de substituição E graças a Deus Deu tudo certo, né? Mas foi uma árdua jornada Muito certo É E como é que foi a emoção Quando vocês ficaram sabendo Que teria um nenê Teria... Nenê lindo aqui Elisiário Bom, primeiro A gente teve algumas perdas Antes de chegar até ele E cada vez que a gente perdia A gente caia ao chão E aí... Desânimo Aquela coisa toda Muito grande E aí estamos grávidos aí Todo aquele trabalho De acompanhamento A gente aqui Tá falando bastante Sobre o assunto Que tem muito casal Interessado Heterossexual Homossexual Uma moça sozinha Uma moça sozinha Um homem sozinha Produção independente Semelhante Como a Karina Bach Da Record Fez, inclusive A gente tem aqui Todos os modelos Então a gente quer aqui Abordar um pouquinho Esse assunto Vocês acompanharam Toda a gestação Vocês recomendem Que esse acompanhamento Aconteça A questão da humanização De todo o tratamento Tudo Como que vocês podem Falar um pouquinho Pra gente sobre isso? A gente acompanhou Toda a gestação Prestou todo O atendimento Pra barriga solidária Ela teve acompanhamento Com fisioterapeuta Com psicólogo Com nutricionista Pra que tudo ocorresse Da melhor forma possível E deu tudo certo Deu tudo certo Eu que acabei sendo Eu sou obstetra Eu que acabei fazendo Pra Natal Você é médico Além disso Você é obstetra Eu não fiz a parte Da reprodução assistida Que foi um outro médico Eu sou obstetra Mas não faço parte De reprodução Mas aí durante o pré-natal Tudo a gente fez Mas a gente fez Ela ter acompanhamento Ela passava Com psicólogo Todo acompanhamento Toda retaguarda A gente dava Mas foi bem Muito bom A nossa troca Com ela A nossa barriga solidária Foi uma pessoa Maravilhosa Que é um ato De doação Ao próximo Um ato de amor Sem dúvida Então foi bem legal A gente teve oito perdas Até chegar Oito Só que as outras seis perdas Era mais fácil Conviver Porque era lá no Nepal E com a minha prima Que foi a barriga A gente teve uma perda E na segunda Deu certo Então essa primeira perda Que a gente teve com ela Foi bem difícil Foi a mais difícil Porque a gente conviveu Tudo Deu positivo o primeiro exame Depois o segundo Não deu Então era bem difícil Lidar com isso Mas a gente persistia Porque era o nosso sonho E a gente queria conseguir Vamos pra outra Ou não Ou já o sonho tá aqui Ou vocês pensam em ter outros Outros filhos Como é que é? Como que o casal pensa? Não a gente pensa Com ela não dá mais Porque ela já teve Ela tem uma idade Um pouquinho avançada E ela já vai Ela tem três filhos também Daí ia ser uma quinta gestação Ela teve três cesáreas Então tem algumas Talvez algumas contrasindicações Mas a gente vai procurar Outra pessoa pra fazer Na hora do parto Você estava ali presente? Eu que fiz o parto Você que fez o parto Imagina a sua emoção O Ricardo lá atrás E você ali fazendo Eu quis fazer Porque em relação Eu convivo isso Com a humanização Eu gosto muito Da humanização Então o bebê nasceu Tudo dentro dos padrões Que a gente Mais humanizado possível Sem luz Sem barulho Com uma música E eu abençoando ele Na hora do nascimento É um pouco indescritível Exatamente Indescritível Imagina É muita emoção Sem dúvida É questão jurídica Se tiver algum problema Alguma dificuldade Como é que foi isso? Não Não tivemos Por substituição Não A gente foi bem orientado Antecipadamente Ele nasceu E umas quatro horas depois A gente já estava Com certidão de nascimento Com o nome dos dois pais Em mãos Ou seja Casal Quem estiver assistindo A nossa entrevista Que queira Seguir também Essa linha de útero Para substituição Hoje é tranquilo Já no Brasil Vocês recomendam Sem grandes dores de cabeça Logicamente A questão A questão de a moça Engravidar Mas tirando isso A questão jurídica É bem tranquilo Tem uma normativa Do CNJ Que ele deixa bem certinho A respeito disso Você tem uma Declaração pública Que faz com a barriga Daí a clínica Fornece um documento Também Que foi feito O processo de reprodução Sendo casado Um dos cônjuges Pode ir com a certidão De casamento Mais a declaração De nascido vivo Mais esses dois documentos Qualquer um dos dois Vai no cartório E consegue registrar O cartório é obrigado A registrar Antes teria que entrar Fazer uma luta judicial Para isso Mas hoje está bem fácil Com essa normativa É bem tranquilo Desejo muito sucesso Aos três Ou aos quatro Ou aos cinco Uma graça Uma graça Estão de parabéns Ricardo, Elisiário Parabéns Muito sucesso Muita luz para vocês Vocês podem ter aí Mais dois, três Fala em números ou não A gente pretende ter três filhos Tente ter três filhos Mais dois Mais dois Estão juntos há quanto tempo? Há oito anos Oito anos Muito legal Estão de parabéns Obrigado pelo carinho Obrigado E aproveitem a festa Tá bom? Obrigado por contarem um pouco A história da vida de vocês A gente tem certeza Que aqui a gente está auxiliando Muitas pessoas que também Querem seguir a linha Seguir esse modelo Tá aqui o resultado Alegria, a realização De um grande sonho De outros que ainda viram Muitas pessoas que também viram